Antes da informação de que a Delegacia do Meio Ambiente concluiu inquérito sobre a poluição do ribeirão capivara em Nerópolis, né? O delegado Luziano de Carvalho, ele está ao vivo comigo aqui e vai trazer mais detalhes. Doutor Luziano, muito boa tarde. Boa tarde, Olórias, boa tarde pra todo mundo. Doutor, lá na cidade de Nerópolis, quando esse caso veio à tona, a informação era de que uma indústria de alimentos estaria poluindo esse ribeirão, né? O capivara. O que foi comprovado nessa investigação? Olha, quando dessas denúncias que foram nomeadas em agosto do ano passado, recebemos muitos e-mails, telefonemas e vídeos. Estivemos imediatamente no local, solicitamos vistoria da SEMAD, requisitamos perícia para o Instituto de Criminalística, policiais, tanto civis, militares, federais, estiveram no local. E o visto foi que aquele efluente lançado naquele corpo receptor, o ribeirão capivara, a partir do momento em que recebe, a imagem retrata tudo o que eu estou dizendo, quando se chega nesse local, Olórias, o odor era insuportável. Assim, semelhante característica de ovo podre. Acima aí do lançamento, a água clara, abaixo também com característica de esgoto. Só por isso você já verifica que estava ocorrendo algo errado, ou seja, já precisaria de uma ação no caso da Polícia Civil. E agora, depois desses laudos periciais, que comprovam que a qualidade da água, o oxigênio acima do lançamento era diferente, ou seja, abaixo diminuiu, piorou muito. E essa piora significa poluição. Também houve denúncia naquele dia de mortandade de peixes. Nós percorremos toda a área ali, suspeita, não se encontrou outro empreendimento potencialmente poluidor, que pudesse estar ou ter contribuído para aquela mortandade, razão pela qual também responsabilizamos a empresa por essa poluição. Agora, o que chama a atenção, delegado, é que é uma empresa multinacional, muito conhecida a marca dela, muito conhecida no mercado. Ou seja, ela, então, pela investigação, esse esgoto, esse material estava saindo da empresa, da indústria de alimentos. Olha, a empresa, ela tem um bom tratamento de efluentes, não em tanto, não estava sendo eficiente, devido a grande quantidade, o volume de material que é recebido. Precisa, portanto, e isso que é o foco da Polícia Civil em todas as nossas investigações. Esse é um inquérito policial com indiciamento da empresa, de seus representantes, de dois responsáveis. Mas o que a gente realmente quer, que o povo goiano, que a justiça, acho que todo mundo quer, é que haja uma melhoria continuada nesse sistema, uma melhor eficiência no tratamento desses efluentes para, posteriormente, ser lançado nesse corpo receptor. Mesmo por que, Luares, esse aí é um dos maiores afluentes do meia-ponte, consequentemente, está ali a montante acima da própria captação de água para o abastecimento de Goiânia. Agora, chama atenção também, delegado, que esse ribeirão, vários animais ao longo dele aí, utilizam dessa água para beber, muitas pessoas acabam consumindo essa água. Foi firmado algum termo de ajuste aí com essa empresa ou isso não cabe na esfera policial? Olha, isso é uma questão administrativa. Agora, tecnicamente, o laudo comprova, presença de coliformes. Olha, isso já é risco à saúde humana, saúde pública. Quando se fala presença altíssima de graxas óleos, ali, abaixo do lançamento, também é um sinal de poluição. E, evidentemente, esse oxigênio dissolvido, que diminuiu, aí sim, acaba com a vida. Essa, normalmente, a falta de oxigênio é a grande causa de mortandade da fauna aquática que nós temos recebido e apurado ao longo do tempo. Então, fica aí, né, os moradores de Nerópolis pediram ajuda. A Polícia Civil, através da DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, fez a investigação. A empresa, uma multinacional da área de alimentos, foi, então, indiciada e o resultado está aí. Ficou comprovado, então, a origem desses produtos, dessa contaminação aí nesse ribeirão. Doutor Luziano, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho, viu, amigo? Nós que agradecemos a Polícia Civil sempre aí à disposição e esclarecendo para a população, tanto do pequeno quanto do grande, o nosso tratamento, o nosso dever, não apenas da Polícia Civil, mas de toda a comunidade, é de preservar, de recuperar, defender o meio ambiente. Aliás, só para você que tem uma área degradada, você que aí tem problemas aí, procura o doutor Luziano, gente, que além de papel policial, ele é ambientalista, ele tem muitas orientações, inclusive está me orientando também, né? Então, para você, para a gente ajudar a preservar o meio ambiente, porque senão, daqui a pouco, meu amigo, água, rio, pássaro, animais, a gente só vai ver na internet ou então alguém que guardou fotografia. Doutor Luziano, muito obrigado pela participação. Boa semana para o senhor. Ainda vou acrescentar, Luares. Um rio pode transbordar no período da cheia, mas jamais poderá secar no período de estiagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Luziano de Carvalho, que é delegado da DEMA, Delegacia Estadual do Meio Ambiente.